Salve! Salve, pessoal! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, mano, hoje estamos aqui 5 e 13 da manhã gravando um vídeo. Ai, Saulo, o que que tu tá gravando, Saulo? Porque, mano, eu fiquei até agora dando caos lá no Saulo Tips. Se você não conhece o Saulo Tips, entra no meu Instagram, vai ter um destaque lá do Saulo Tips. Eu sei ver se vale a pena pra você, basicamente é um grupo privado onde eu passo o caos de apostas pra galera fazer um dinheirinho extra. E, manos, agora estamos aqui para abrirmos caixas no CSGO.net, naquele estilo cismatronca. E vamos que vamos, acabei de depositar aqui, ó, manos, ó, acabei de depositar 14 minutos, 13 minutos, 11 minutos. 100, 200, 300 dólares. 300 dólares virou 420 dólares, maravilha? Por que que virou 420 dólares? Porque eu usei o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O. E quando se usa o cupom Saulo, você ganha 40% de bônus no seu depósito. Ou seja, depois do 10 dólares, você recebe 14, depois do 1.000 dólares, você recebe 1.400. Sempre que você utilizar o cupom Saulo, você ganha 40% de bônus. Lembrando, o link do CSGO.net tá aí na descrição e nunca se esqueça de usar o cupom Saulo. Ah, e além disso, você usando o cupom Saulo ainda participa de sorteios mensais. A sorteio mensal do mês de agosto é de simplesmente uma carambitidopla de 4 mil reais. Pra você participar desse sorteio, é só você usar o cupom Saulo no CSGO.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Quanto mais vezes você usar o cupom, maior é a sua chance de ganhar. Então vamos lá, mano. Os 400 dólares, eu vou começar abrindo aqui duas caixinhas Saulo. Só duas, como que não quer nada. Tranquilão, safe do safe, porque eu sei que vai dar bom. É. Deu tão bom assim não. Deu tão bom assim não, mano. 15. Mais duas no modo rápido, 10. Ah, não. Eita, titular. Ah, não. Vamos na caixa do Felipeira. Duas vezes a caixa do Felipeira, velho. A caixa do Felipeira vai me dar de novo em uma Handwrapped Scovald School, igual me deu no último vídeo. Quem aí assistiu? Passou. Alpione Taígi. Chama no rei do Profit. Depositamos 300. Já tamo com 123 aqui nessa alpizinha. Que linda demais. É isso. Chama, que chama, que chama. A caixa do Felipeira tá bugada 100%, mano. Entra no CSGO.net, o link tá na descrição e usa o cupom SAULO pra abrir a caixa aqui, mano. Que ela tá bugada, velho. Ela tá bugada. Não é possível. Vamos lá. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma alp daquela. Top. Tá. Veio uma Glock Wesleyan Rebel e uma alp Mortis. Merda. Mais duas. Boa. 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 A Cá Bloodsport. Mais duas. Vai. Mais duazinha. Mais duazinha. Como quem não quer nada. Onde é que vem a faca, né? Ó. Veio a capa antes de Zray. Ponte de Zray. Ela vale a pena pelo menos. 26, tá? Pagando 30 e pouco. Tá ok. Mano, eu queria real, real, real. Uma USP que eu confere. O dia de hoje eu estaria feliz, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vamos lá. Dá uma alp as imóveis pra nós, então. Ó. Veio uma alp, só que a headline. Não veio as imóveis, não. Mas tá bom, mano. Ela é 32 dólares. Compensou, pelo menos. Mais duas do Felipe. Feira. Vamos. Imagina se para nas duas que eu conformo de papito. Ah, ok. Mais duas no modo rápido. Ok. Mais duas no modo rápido. Chama. Mano do céu. 140. 40. Chama no profite. Mais uma. E pimba. Mano. A gente depositou 300 dólares. A gente depositou 300 dólares. E saímos com 481. Eu já vou solicitar essa alpa. Eu já vou solicitar essa AK. A AK não tá disponível. Dá pra eu pegar uma faca. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou pegar essa faca aqui. Essa navaja. Essa farimesh. E eu vou sortear pra vocês essa faca. Pra participar dos sorteios dessa faca. É só você deixar o like nesse vídeo. Se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações. Comentar alguma coisa. E deixar o seu arroba do Instagram do lado. Pode fazer qualquer tipo de comentário. Sendo uma crítica construtiva. Um elogio. Alguma coisa legal. Faz um comentário legal. Deixa o seu arroba do Instagram do lado. Que daqui uma semana eu vou sortear o vencedor dessa faquinha. E vamos continuar pegando as coisas aqui. Essa alpe é... Mano, vamos pegar essa first class que tem chance de vir adesivo caro, velho. Tem chance de vir uns adesivos top nela. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar transformar essa skin de 18 em uma faca. Só como quem não quer nada, tá ligado? Pelo entretenimento. Fé em Deus que ele é justo. Ei, irmão. Merda. Velho, se eu vender tudo aqui eu tenho 46 dólares. Acho que eu vou vender aqui rapidão. Estamos com 50 dólares. A gente tá muito no Profit ainda. Vou abrir mais duas do Felipeira, mano. Vou abrir mais duas do Felipeira. Não tem como, velho. Essa caixa tá fulgulgada. Vocês ainda não depositam no SESGO.net pra abrir ela. Você tá dando mole. Meu Deus do céu. Pinga. Pinga. Tá lá, papito. Você é louco? Já vamos pegar aqui também. Tá maluco? Não tá disponível ela? Não tem importância. A gente pega uma fucking... CUT autotrônica? Mas ela deve vir veterana da veterana. Mas eu vou pegar ela do mesmo jeito. Foda-se. Mano, 9 dólares. Eu vou tentar pegar mais uma faca. Foda-se. 13%. Ai, meu bom não. Mano, tá safe pra caralho isso aqui. Vamos aceitar todas as trades aqui. Tá maluco? Eu quero ver quanto de Profit a gente teve. Foi muito. A Alpion Itaíge veio veterana de guerra. Infelizmente. Tinha esperança que ela ia vir pelo menos uma field test. Mas não tem importância. A Luvinha veio Wellworn. É... Bem desgastada. A Alp veio Minimalware. Legal, 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 legal. A AK também veio Wellworn. A Glock Twinlight Galaxy veio Minimalware. Minimalware. Veio a Navaja de vocês. Veio field tested. Show de bola. Vamos ver se chegou mais alguma coisa. Tá faltando chegar ainda. Eu acho que só a Luvinha, velho. Essa luva que a gente acabou de pedir. Vamos fazer aquele famoso cálculo básico. E ver quanto de Profit a gente teve. Essa Alp vale 803 reais. Puta, que parola. 803 reais essa Alp. Essa lua vale 553. Essa Neonor vale 184. Essa AK vale 332. Essa Glock vale 251. Essa AK vale 225. Essa faca vale 341. Só que já tem 2.689 reais. E ainda tá faltando chegar uma luva, irmão. Que eu acho que chegou. Tá aqui. É, Battle Scarlet, como eu falei pra vocês. Veio realmente veterana de guerra. Eu já imaginava. Só que vamos torcer pra ela vir como? Vim pelo menos com float bom. Somando essa luvinha com que a gente já tinha somado antes. Temos 3.347 reais. Isso nos dá 644 dólares de Profit. E a gente começou com 300 dólares. Que foi o que eu depositei. Ou seja, 1.557 reais. E transformamos nisso, velho. 644 dólares. Tá maluco? Estouramos no norte, papito. Agora vamos ver todas essas skins lá dentro do jogo. Começando pela Alp. Então aqui está a Alp. Mano, ela tá desgastada. Mas a parte aqui do chineizão no meio tá da hora, velho. Obviamente que eu vou raspar esses adesivos aqui. Talvez eu deixe só o Detailu. Mas esses dois aqui não tá legal, não. Mano, o float dela tá 0.48. Por incrível que pareça um ótimo float pra uma veterana de guerra. Agora é a vez da nossa queridíssima Luvas da Presa Quebrada. Abocanhada. Ela veio com float 0.38. Praticamente uma Field Tested. Ela veio uma bem desgastada com float de Field Tested. Com certeza ela tem overpay. E, mano, por incrível que pareça, ela é linda. Eu adorei essa luva, velho. Deixei nos comentários o que vocês acharam. Por mais que ela é barata, eu achei ela muito sensacional. Mano, olha essa Alp. Float 0.12. Minimal Air. Meu Deus do céu. Pra mim, essa Alp é uma das mais lindas do jogo. A gente acabou de ganhar ela. Então, pega essa AK-47 bomba de combustível, papito. Mano, é uma skin que não precisa de nada pra ser perfeito, irmão. Ela não precisa de adesivo, não precisa de nada. Ela já é perfeita do jeito que ela veio, papito. E por incrível que pareça, ela é uma bem desgastada. Com float 0.43, um float ruim pra uma bem desgastada. E mesmo assim, ela tá tipo... Porra, se eu vejo uma AK-47 no e-mail, eu não vou falar que é uma bem desgastada, mas nem que me mate. Essa glockzinha aqui, ela é muito linda. E com adesivos certos nela, fica maravilhosa. Perfeita, mano. Inclusive, deixa aí nos comentários o que vocês acham que eu devo colar nela. Pra montar um craft insano nessa glock. Mano, tá da hora essa cara. Tem três adesivos nela. Na madeira, por incrível que pareça, não tem nenhum adesivo, velho. Geralmente, a galera cola na madeira, mas não tem nenhum não. É só aqui na parte do metal mesmo. E aqui está a faquinha de vocês, meus lindos. O float dela veio 0.20. Pra uma field tested, ela tá mais do que perfeita. 0.20 de float e tem overpay. E se você quiser ganhar essa faquinha, você já sabe, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta alguma coisa, alguma crítica construtiva. Ou então, algum elogio, alguma coisa. E deixa o seu arroba do Insta do lado, que daqui uma semana eu vou sortear essa faquinha. E por último, mas não menos importante, a luva de motociclismo pressão arterial. Que veio com float 0.74. Mano, essa luva é mais cara que a outra. Eu achei a outra muito mais linda. Isso aqui tá horrível. Meu santo Deus. Isso aqui tá horrendo, velho. Eu tinha esperança dela vir com float melhor, só que não veio não. Não veio não. Mas tá bom, velho. Tá bom. Meus lindos, então esse foi o Profit de hoje. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau, tchau!